Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A nossa vídeo aula de hoje vai ser desse lugar americano, que é esse suplá aqui. Gente, pensa um suplá que ficou lindo e ele ficou na medida de 42 centímetros, então ele ficou muito grande. Portanto, você não tem necessidade de tá fazendo aí porta-copo pra um suplá desse tamanho, tá? Porque ele comporta muito bem prato, talher e copo. Mas caso a sua cliente peça, aí é diferente, né? Aí você faz, mas não tem necessidade. Por isso eu já fiz nessa medida. Caso você queira diminuir ou aumentar, eu explico no vídeo como você vai tá fazendo. Caso também você não queira colocar aqui esse fio dourado, não esteja encontrando a sua cidade, você pode substituir ou pela aquela linha douradinha que faz bico de pano de prato, você pode tá usando dois fios daquele lá, que vai dar super certo também, ou você pode tá aí substituindo por uma cor que contrasta em barbante mesmo. Você pode tá usando o preto, que é quase uma cor universal pra destacar uma peça. Sendo nessa cor aqui pink e cru, você pode tá usando o bordô, que também vai ficar lindíssima a sua peça. Então tem várias aí opções pra destacar a cor que você vai usar. Eu não sei qual tonalidade que você vai tá colocando aí no seu trabalho, mas é só você usar uma que contrasta, tá bom? Peso. Ele ficou no peso, perdão, ficou no peso de 170 gramas. Então pra um suplá de 42 centímetros com o peso de 170, realmente ficou bem econômico, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem. Se você gostar, já dê seu joinha bem no início do vídeo aí, que isso me ajuda muito a tá trazendo mais conteúdo aqui pra vocês, porque isso me anima, tá? Então eu espero aí que você possa me ajudar deixando o seu joinha. Se não for inscrito, seja muito bem-vindo por aqui e já se inscreva e não esquece de ativar o sininho pra todas as notificações. Então vamos lá à lista de material. Pra tá fazendo esse trabalho, eu vou tá usando aqui o barbante cru, numeração 6. Esse aqui é a cor pink, também numeração 6. E esse é o fio encanto, ele vem por metro, né? Então ele vem 128 metros e esse fio aqui, gente, ele é muito liso. Então precisa de uma cola pra fazer aqui o acabamento. Eu vou tá usando a cola instantânea, mas não é a ideal. O certo mesmo é você usar a cola líquida de silicone, tá? Mas a minha não tá aqui em casa, a minha tá lá na minha mãe, porque eu deixei ela lá. Então eu vou tá usando pra fazer a videoaula pra vocês usando essa. Mas no meu ponto de vista fica mais grosseiro. Usa aí a cola líquida de silicone que é melhor, tá? Aquela T6000 é excelente. Mas eu vou tá usando essa daqui hoje, tá? Esse fiozinho aqui, gente, como ele vem bem pouquinho, Então, pra fazer essa peça, você gasta aí em média de 35 a 40 gramas por peça, dependendo aí da tensão do ponto, tá? Então, um novelinho desse daqui não dá quatro peças. Dá três peças e sobra um pouquinho, mas não é suficiente pra quarta peça não, tá? Mas o pedaço de fio que sobrar, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Quando eu for fazer o arremate, eu já mostro pra vocês como é que vocês fazem aí a emenda, né? Pra você usar o restinho que vai sobrar, pra não ter problema aí com desperdício de linha. Porque essa linha aqui, ela é bem carinha, né, gente? Ela é linda, mas ela é bem carinha também. Então, não pode desperdiçar nada. Pra trabalhar com esses fios, eu vou tá usando aqui a agulha 3,5 milímetros e tesoura pra fazer os cortes. Então, é isso, gente. Vamos lá a nossa videoaula. Vamos confeccionar essa peça? Gente, na lista de material, eu não passei agulha de tapeceiro. Mas se você tiver, vai facilitar bastante. Mas não é obrigatório. Dá bem pra fazer com agulha de crochê também, tá? Então, aqui, eu vou iniciar com anel mágico. Caso você não queira fazer com anel mágico, pode iniciar aí com de 5 a 6 correntinhas, que também vai dar certo. Então, anel mágico, eu passo aqui, ó, cruzo esses dois fios, busco aqui, ó, esse que tá por cima, eu busco ele aqui por baixo e faço uma corrente. Então, aqui, eu já posso tirar o dedo, que já tá o anel mágico bem aqui. Vou subir, já tenho uma corrente pronta, eu vou fazer mais uma, duas e três. Então, eu fiquei com um total de quatro correntinhas. Porque três será pra altura de um ponto alto e uma será pra separação. Laço meu fio e aqui dentro eu vou colocar mais onze pontos altos separados por uma corrente. Contando com as correntinhas que a gente subiu pra dar o dedo de um ponto alto, eu vou ficar com doze pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui eu já fiz uma correntinha, vou colocar aqui o total de doze pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou fazendo o meu aqui até chegar nessa quantidade de pontos. Fiz aqui os meus doze pontos, vou contar aqui com vocês, tá? Então, aqui eu tenho as três correntinhas que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto com uma correntinha de separação. Então, eu conto ela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha de espaço e eu vou pegar esse fio aqui, ó, essa pontinha e vou puxar. Vou puxar ela. Aqui ainda ficou com abertura, eu vou ajustar ela direitinho, mas eu vou contar aqui, ó, de baixo pra cima. Um, dois, na terceira corrente eu introduzo a minha agulha bem aqui. Meu ponto, gente, ele é apertado, tá? Então, eu vou introduzir aqui, ó, prontinho. Pra fazer o ponto baixíssimo pra tá fechando aqui. Agora sim, eu venho aqui, ó, e puxo bem pra poder ajustar aqui o meu anel mágico. Beleza, tá? Prontinho aqui já. E aqui, ó, eu vou agora passar aqui pra dentro dessa corrente de espaço. Prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir um, duas, três correntes pra dar altura do meu primeiro ponto alto, tá? E aqui dentro, eu vou colocar dois pontos altos. Então, eu já tenho as correntinhas contando como um ponto alto e coloquei mais um ponto alto aqui dentro. Fiquei com dois pontos altos. Uma corrente de espaço, vou pra dentro desse próximo espacinho aqui, ó, e coloco mais dois pontos altos. Uma corrente de espaço, venho pro próximo espaço de uma corrente da carreira anterior e coloco mais dois pontos altos. Então, essa carreira aqui é bem simplesinha, só você ir colocando aí em cada espacinho, coloca dois pontos altos e dá uma corrente de separação entre um bloquinho e outro. Então, vai ser isso até o final da nossa carreira. Essa é a segunda carreira. Prontinho, já completei aqui e eu fiquei com doze bloquinhos desse daqui, ó, de dois pontos altos. Porque em cada espacinho de corrente da carreira anterior, eu coloquei um bloquinho de dois pontos altos nessa volta, tá? Então, aqui, eu já fiz uma correntinha de espaço e vou prender aqui na terceira corrente. Então, conto uma, duas, na terceira correntinha, eu vou prender com o ponto baixíssimo. Olha só. Não é nessa aqui, não. É nessa aqui, ó. Às vezes, eu fico olhando na câmera, gente, e me confundo todinha. Mas é assim mesmo, tá? Então, prendi aqui na terceira correntinha. Vou caminhar com o ponto baixíssimo aqui pra tá dando sequência na nossa terceira carreira. Então, vou aqui pro próximo espacinho aqui, ó, de uma corrente, prendo com o ponto baixíssimo e subo aqui uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, eu vou colocar três pontos altos. Então, essas correntinhas serviam como meu primeiro ponto alto, coloquei o segundo e agora o terceiro. Fiquei com três pontos altos aqui. Faço uma correntinha de espaço e venho aqui no próximo espaço de uma corrente e coloco mais três pontos altos. Então, essa volta aqui vai ser toda de três pontos altos, uma corrente, mais três pontos altos no próximo espaço. Então, é bem simples. Gente, esse suplá, ele é muito gostoso de fazer, né? Rapidinho, a gente faz uma peça aí linda e maravilhosa. Muito tradicional também. Então, aqui, ó, vai ser sempre assim. Em cada espacinho desse aqui de uma corrente da carreira anterior, você vai colocar bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Apenas isso. Vou completar a minha volta e já volto com vocês. Segui aqui completando a minha volta. Fiquei com doze bloquinhos aqui de três pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu vou fazer uma corrente pra tá encerrando essa terceira carreira. Então, venho aqui na minha terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até chegar naquela correntinha de espaço. Então, deixa eu caminhar aqui. Pronto, cheguei aqui no meu espaço. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui, nessa carreira, eu vou fazer leque. Vou fazer leque de dois pontos altos. Então, eu já tenho as três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma e duas correntinhas. Laço meu fio, venho aqui e coloco mais dois pontos altos. Olha. Pra ficar com um leque. Fiquei aqui com um lequinho de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço. Venho aqui dentro do próximo espacinho e coloco mais outro leque. Então, essa carreira todinha vai ser de leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Pra separar um leque do outro, eu vou dar o espaço de uma corrente. Então, vai ser isso durante toda essa volta, sendo que essa daqui é a nossa quarta carreira, tá? Então, eu vou seguir aqui colocando leques separados por uma corrente. Lembrando que cada leque são dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço. Vou seguir o meu e já volto com vocês. Segui aqui fazendo os leques aqui de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos separados por uma corrente. Cheguei até no finalzinho aqui, ó. E fiquei com doze, mantive, né? Os doze leques. Então, aqui, pra encerrar a carreira com vocês, eu vou fazer uma correntinha. E vou aqui, ó, alongar o meu fio. E vou cortar. Pra gente tá fazendo aqui o nosso arremate. Se fosse um tapete, vocês que me seguem aqui, sabe que eu encerro com o ponto baixo mesmo, né? Baixíssimo, perdão. Mas aqui, como é uma peça que vai ficar mais próximo do campo de visão, digamos assim, então, eu prefiro aí tá fazendo um arremate mais caprichado, né? Como que eu faço? Aqui, eu cortei o meu fio, eu vou vir aqui nessa terceira corrente, aqui onde eu encerraria a minha volta. E vou aqui, ó, passar aqui, ó. Olha só, vou pegar as duas perninhas aqui, ó. Aqui, eu venho e faço isso. Passo aqui, ó. Se você não tem a agulha de tapeceiro, não tem problema não, tá? Pode fazer aí com a sua agulha de crochê, que também dá certo. Mas aqui, pra economizar tempo, eu vou mostrar com a agulha de tapeceiro. Aqui, eu já passei, né, por debaixo aqui. E aqui, eu venho e introduzo a minha agulha aqui, ó, por dentro dessa laçadinha. Então, aqui, ó, vou passar aqui por dentro. Olha. Olha só. Fica desse jeito. E aqui, eu trago aqui pra trás. Meu fio ficou um pouquinho mais curto do que eu gostaria. Então, aqui, ó. Aqui, o que que eu faço? Eu passo aqui, ó, por entre esses fios. Esses pontos, perdão. E trago pra cá. Aqui, eu venho pra arrematar. Já vou mostrar pra vocês como que eu faço o arremate aqui, tá? Olha só como que ficou, ó. Ficou certinho. Então, aqui, agora, eu venho e divido aqui. Como é o fio seis, eu vou separar três perninhas pra um lado, três perninhas pro outro. Aqui, ó. Separei duas. Pegar mais uma perninha aqui. Se a câmera tá balançando, né, gente? Não sei por que que esse tripé hoje não tá tão firme assim. Então, eu separei. Três perninhas pra um lado e três perninhas pro outro. Aqui, agora... Perdão, gente. Deixa eu ver aqui direitinho aqui pela minha visão mesmo. Porque eu tô olhando pela visão da câmera. Prontinho, gente. Já separei aqui direitinho. Então, ficou três perninhas pro um lado, três perninhas pro outro, né? Aqui, agora, eu vou, debaixo de algum pontinho aqui, ó. Vou introduzir aqui. E vou puxar apenas três perninhas. E aqui, eu vou fazer o meu nozinho. Então, olha só. Só fazer aí o seu nozinho que vai dar certo. Se você tiver gostando e puder aí deixar o seu joinha pra mim, você vai tá me ajudando muito, tá, gente? Corta aqui, ó, bem rente aqui o meu fio. Se você quiser aí esconder por debaixo de algum ponto, eu vou... Sempre eu coloco aqui, ó, um pontinho em cima. Então, não dá pra ver, tá vendo? Da mesma forma, eu faço com todos os fios. Inclusive, com o anel mágico, porque senão vai desmanchar. Então, eu faço da mesma forma, tá? Prontinho. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou entrar com o fio Encanto. Então, eu vou pegar ele aqui pra gente tá continuando. Já peguei aqui o meu fio Encanto e já vou passar uma dica pra vocês. Caso você não esteja encontrando aí na sua cidade, você pode tá usando dois fios daquela linha que a gente usa pra fazer pano de prata, aquela linha brilhosa de polipropileno. Você pode tá usando dois fios daquele, tá? Você tira uma quantidade de fio, junta aí duas pontas e faz, que vai dar a mesma espessura e fica muito parecido, tá? Mas, se você quiser também substituir, não quer usar essa linha, não gosta de trabalhar com ela, você pode tá usando aí uma tonalidade que dê um destaque na sua peça. Como, por exemplo, você pode tá substituindo pelo preto, você pode tá usando aí o bordô, também vai dar um destaque maravilhoso. Então, fica aí a seu critério, tá? Mas eu vou usar aqui o fio Encanto. Aqui, eu vou fazer aqui, ó, vou deixar um pedaço pra fazer o arremate, né? Porque esse fio é bem escorregadio. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E tem uma formiguinha aqui que tá me atrapalhando, gente, porque tem muita formiga aqui em casa. Então, vamos continuar aqui, tá? Eu venho em qualquer espacinho desse e aqui eu vou introduzir o meu fio. Caso você queira aí subir três correntinhas, tudo bem. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e vou subir aqui mais duas correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto, tá? Vou laçar o meu fio, venho aqui dentro e coloco mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, olha. Eu ajusto aqui, fica certinho, ó. Então, aqui eu tenho dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse espaço de uma corrente e coloco mais dois pontos altos. Uma corrente de espaço, laço meu fio, venho aqui dentro do leque e coloco dois pontos altos. Uma corrente de espaço, laço o fio, venho aqui no intervalo e coloco dois pontos altos. Então, em cada espacinho desse, mesmo sendo dentro do leque ou no espaço aqui de uma corrente separando os leques, você vai colocar sempre dois pontos altos e vai dar uma correntinha de espaço. Então, vai ser só isso até o final dessa carreira. Sendo que essa aqui é a nossa quinta carreira, tá? Eu tô sempre esquecendo de falar pra vocês, né? Mas é a quinta carreira, tá? Vou seguir fazendo isso até chegar aqui no finalzinho. Aqui no finalzinho eu venho e já mostro pra você também como que você vai fazer aí o seu arremate. Já cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, vou fazer uma correntinha, vou alongar o meu fio aqui pra ficar mais fácil pra fazer o arremate. Esse fio, ele é muito escorregadio, então precisa de deixar uma quantidade maior. Se deixar um pedacinho pequeno, como foi o caso que eu deixei o fio rosa, ia ser mais difícil pra mim. Então, aqui eu vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, que facilita muito, mas não impede você que não tenha agulha de tapeceiro de tá fazendo esse arremate, tá? Então, aqui eu já cortei o fio, né? Coloquei o fio na agulha de tapeceiro e aqui eu venho naquela terceira correntinha aqui que eu fiz. Terceira correntinha não, porque eu fiz um ponto baixo e duas correntes, né? Então, eu venho na última correntinha aqui de cima, olha só, olha aqui, eu peguei as duas, é, os dois fios aqui, as duas laçadinhas e vou puxar aqui, ó. Puxo e aqui eu introduzo aqui, ó, nesse, tá vendo? Essa correntinha que a gente fez aqui, a última correntinha que a gente fez, então eu introduzo aqui, ó, olha, lá pra trás. E assim, ó, vai ficar certinho, tá vendo? Então, aqui agora, deixa eu puxar aqui, eu vou trazer esse fio aqui pra trás, ó. Vou caminhar aqui por entre os pontos pra trazer pra cá. Olha só. Já trouxe aqui. Aqui, ó, esse fio, eu vou trazer ele pra cá, ó, pra juntar os dois pra tá fazendo o nosso arremate. Então, aqui, gente, tá os dois fiozinhos juntos aqui. E eu vou fazer o seguinte, olha só. Esse fio aqui que tá maior, eu vou pegar ele como base. Então, eu vou fazer um primeiro nozinho, colocando ele por cima, tá? Então, olha só. Aqui, eu dou um nozinho, nozinho cego mesmo, tá? E aí, eu venho com a minha cola, deixa eu pegar a minha cola aqui. Eu venho com a minha cola aqui, ó. Lembrando que se você tiver a cola de silicone, é melhor, tá? E venho e coloco um pinguim de cola bem aqui, ó. Olha, é pouquinha coisa, gente, pouquinha coisa mesmo. E o fio, que é aquele fio maior, que veio por cima, agora ele vem por cima novamente. E faço aqui a segunda, o segundo nó. E ele já ficou preso, porque o adesivo, a cola, né, a cola adesiva, ela já pegou em cima dos dois. Mas, se você quiser colocar aqui, ó, mais um pinguim de cola, também não tem problema, tá? Olha só. Agora, eu posso cortar, posso cortar esse fio, bem rente. E não vai ter perigo de escapar, não. Olha só, ficou desse jeito. Aqui, ele se esconde aqui, ó, olha só. Tá vendo? Não ficou nenhuma marca. Agora, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, é como você vai fazer quando o seu fio acabar e sobrar, né? Como eu disse pra vocês, não dá pra fazer quatro e vai sobrar um pouquinho. Então, pra você juntar com o que você comprar, eu vou te mostrar como é que você vai fazer aí pra tá fazendo a sua emenda nesse fio. Porque ele é extremamente liso, se você não tiver um cuidado muito grande com ele, ele vai aí te deixar na mão, né? Então, vou tirar esse estranho aqui e vou te mostrar com o fio rosa e branco, que assim vai ficar mais fácil pra mim te explicar. E depois eu mostro fazendo aqui nesse fio, que aí vai dar certinho pra você entender. Prontinho, eu vou reservar essa parte e vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer a emenda quando você aí precisar fazer a emenda no fio em canto, tá? Eu faço assim, ó, essa forma de fazer essa emenda serve pra quando termina o novelo e você precisa trocar de linha, enfim. Ou vem algum nó no seu barbante e você precisa tirar pra fazer o seu trabalho, enfim, gente, acontece um monte de coisa com o fio, né? Então, vou te mostrar como é que eu faço. Já tem aqui no canal uma aula só sobre isso, mas eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho. Aqui, não interessa qual mão que você vai usar, desde que você segue o que você colocou por cima, ele tem que voltar por cima também, tá? Você vai entender eu usando as duas cores. Aqui eu tenho o rosa e o cru. Então, aqui eu vou colocar o cru por cima do rosa, olha só. E vou fazer um nó, normal. Agora, que é o segredo. Você, se você colocou o branco por cima da primeira vez, você vai ter que colocar o segundo nó também, ele por cima. Então, ele vai ter que vir por cima novamente, tá vendo? Olha só. Aí, aqui, ó, olha, vai ficar assim. Você vai apertar. E aí, você pode apertar bem, olha só. Pode apertar bem que ele não vai rebentar. Isso não importa de qual mão. O que importa é qual o lado que veio, tá? Se foi da mão direita, se o fio tá na mão direita, ficou em cima, vai ter que ser ele novamente vir pra fazer o segundo nó. Eu vou cortar aqui e vou fazer novamente. Olha só. Olha só. Vou colocar novamente o fio cru por cima do rosa. Olha, tá aqui, ó. Coloquei por cima. Faço o nozinho, né? Nó normal. Agora, eu venho novamente com esse fio aqui, ó. Que é desse que eu passei pra essa mão. Então, ele vai novamente aqui por cima. Tá vendo? Que o fio tá vindo aqui por cima. Eu gosto de mostrar em duas cores pra ficar bem claro. Pra você não se confundir, tá? Mas é claro que quando você vai emendar o seu fio, você vai emendar numa cor só, né? Mas, olha, você não vai conseguir estourar o seu fio. Ele pode estourar em outro lugar. Mas aqui na emenda não estoura, não. E aí, você vem e corta bem rente, tá? Agora, eu vou te mostrar aqui com o fio Encanto. Olha. Olha só. Eu vou cortar um pedaço dele aqui. Só pra te mostrar, tá? Esse aqui, gente, tô cortando ouro, hein? Então, me dá um joinha aí, porque esse fio... Ô, fiozinho caro, né? Ele é lindo, mas é caro. Então, eu vou cortar aqui, ó. Cortei. Olha aqui. Eu tenho uma ponta. E tenho a que vem do novelo. Como que eu vou fazer, então? Eu vou pegar como base a que tá vindo novelo. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui por cima. Olha. A que vem do novelo, que é esse, tá por cima. Então, vou só pegar aqui, ó, e fazer um nozinho. Passei por baixo. E agora, eu vou colocar esse mesmo fio. Então, por isso que eu tenho que colocar na minha cabeça. É esse fio aqui. Novamente, ó. O fio que veio aqui do novelo tá por cima. Olha. Tá por cima. Então, aqui eu vou passar ele aqui por baixo, só pra dar um nozinho. E ele vai vir por cima novamente. Olha. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Agora, eu passo ela aqui dentro e vou amarrar. Dá um no. Olha. Olha, gente. Tá vendo como que não desata? Não vai desatar. E aí, você vai e corta. Olha. Não vai desatar. Você pode fazer o seu trabalho aí com tranquilidade, tá? Cortei aqui. Cortei aqui bem certinho. Caso você queira dar um pinguinho de cola. Mas, se for colocar cola. Coloca uma cola de silicone ou AT6000. Pra ela não ficar tão duro. Igual essa cola aqui. Porque essa cola aqui não é a própria, gente. Não é, tá? Eu tô usando porque eu realmente não tenho outra. Mas, vai ser assim que você vai fazer a emenda. Então, vai sobrar fio desse novelo? Vai sobrar. E aí, você vai fazer essa emenda aqui. Porque não pode desperdiçar nenhum pedacinho, né, gente? Então, vai ser desse jeito. E agora, eu vou pegar o meu fio na cor cru. Pra gente tá continuando o nosso trabalho. Continuando aqui o nosso trabalho. Eu vou pegar aqui. Já coloquei a minha agulha na linha. E vou iniciar em qualquer um desses espaços. Não importa em qual espaço é, tá? Aqui, eu vou iniciar com ponto baixo. E duas correntes. Mas, você pode tá iniciando aí com três correntinhas também, que não tem problema. Laço meu fio. Aqui dentro, eu vou colocar mais dois pontos altos. Então, eu fico com o total de três pontos altos. Contando com as correntinhas que eu fiz aqui pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço. Venho aqui no meu próximo espacinho de uma corrente. E coloco mais três pontos altos. Uma corrente de espaço. Venho no próximo espaço. E coloco mais três pontos altos. Essa sexta carreira, ela vai ser toda desse jeito. Sendo três pontos altos, uma corrente de separação. E mais três pontos altos. Eu vou contornar toda a minha volta. Quando eu terminar, eu volto pra gente tá dando sequência na nossa próxima carreira, tá? Então, eu vou terminar a sexta volta e já volto com vocês. Voltei aqui pra encerrar essa carreira. E lembrei que eu não falei pra vocês quantos bloquinhos de dois pontos altos aqui desse fio Encanto que deu, né? Deu vinte e quatro bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. E nessa carreira aqui, ó. Que eu acabei de fazer. Tô terminando ela aqui com vocês, né? Também manteve os vinte e quatro pontos, tá? Sendo que nessa carreira são três pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu já fiz os três pontos altos. Vou fazer uma corrente. E vou prender aqui com ponto baixíssimo aqui, ó. Na terceira correntinha. Que é a correntinha aqui de... Que a gente deu pra fazer a altura do ponto alto, né? Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. Até chegar aqui no próximo espaço. Olha só. Vem aqui, ó. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes pra dar a altura aqui do ponto alto. E aqui eu vou iniciar a nossa sétima carreira. Como que vai ser essa carreira? Vai ser aqui, ó, três pontos altos. Então, eu já tenho uma pra dar a altura de um ponto alto. Vou colocar mais dois pontos altos aqui. Olha só. Fiquei dessa forma aqui. E eu vou agora colocar mais uma corrente de espaço. Perdão, duas correntes aqui. Nessa daqui, ó. Eu coloquei apenas uma corrente de separação. Já nessa daqui eu vou colocar duas. Então, eu fiz duas correntinhas de espaço. Aqui eu coloco mais três pontos altos. Isso daqui é pro nosso trabalho não ficar chapéu, tá? Não ficar... Eu falo em cumbucado, mas isso daí cada um fala de um jeito, né? Mas pra não virar canoa, tá? Então, eu coloco aqui duas correntinhas. Então, eu vou colocar mais duas correntinhas aqui. Venho pro próximo espaço e coloco mais três pontos altos. E eu vou fazer isso até o final da minha carreira. Então, a única diferença que tem dessa volta aqui pra carreira anterior é só a quantidade de correntinha entre um bloquinho e outro. Nessa daqui tinha só um e agora nessa daqui a gente vai colocar duas correntes. Terminei toda a minha volta aqui e fiquei com vinte e quatro bloquinhos aqui de três pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu fechei com ponto baixíssimo, caminhei com ponto baixíssimo até nesse espaço aqui e subi três correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto. E essa carreira aqui agora eu vou colocar leques novamente. Então, eu vou... Vai ser leques aqui de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Olha só. Vai ser desse jeito aqui o nosso leque. Igual a gente fez esse leque aqui, a gente vai repetir ele aqui. Uma correntinha só de espaço, venho dentro do próximo espaço aqui e coloco mais um leque de dois pontos altos. Duas correntes de espaço e mais dois pontos altos, tudo no mesmo lugar. E assim eu fico com o meu leque. Entre um leque e outro vai ficar uma correntinha de espaço. Então, eu vou fazer isso em toda essa volta, é a oitava volta essa daqui. Vou completar ela e vou arrematar o meu fio. Vou ficar com o total de vinte e quatro leques novamente, tá? Porque em cada espaço desse daqui eu vou colocar um lequinho. Então, vai ficar desse jeito, vou voltar já com o meu fio arrematado. Como eu já mostrei pra vocês que eu arrematei esse fio rosa aqui, tá? Então, eu vou seguir o meu trabalho e já volto. Dando sequência aqui no nosso trabalho, eu já arrematei o meu fio na cor cru. Já coloquei aqui a minha agulha no fio em canto. Lembrando que eu fiquei aqui com vinte e quatro leques, tá? Aqui eu vou introduzir em qualquer lugar, tá? E vou tá fazendo aqui um ponto baixo, mas você pode tá iniciando aí com três correntinhas, não tem problema. Mas eu vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntes aqui pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Inclusive, aquele nozinho que eu fiz de emenda de fio tá bem aqui, ó. Laço meu fio e aqui dentro eu vou colocar mais um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, nesse espaço de uma corrente, entre um leque e outro, e vou colocar mais dois pontos altos. Uma corrente de espaço, essa volta aqui, gente, é a nossa volta de número nove, tá? Então, aqui eu vou colocando apenas bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntes em cada intervalo desse daqui que é onde tem corrente. Então, eu vou seguir toda a minha volta colocando dois pontos altos, uma corrente de espaço, no próximo espacinho mais dois pontos altos até encerrar a nossa volta. Quando eu terminar a nossa volta, eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês, tá? Então, pra não tomar muito tempo, já que eu gastei bastante tempo pra mostrar pra vocês como que eu faço esse arremate, mostrando em dois fios e tudo, né? Então, eu vou completar a minha volta e já vou voltar com ele já arrematado pra economizar tempo, tá bom? Vou seguir o meu aqui e já volto. Já encerrei aqui a minha carreira e já arrematei o meu fio, como eu falei pra vocês, e fiquei com um total de quarenta e oito bloquinhos de dois pontos altos separados por apenas uma corrente. Agora, eu vou introduzir aqui o meu fio em qualquer um desses espaços aqui, tá? Vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixo e duas correntes pra dar altura no meu primeiro ponto alto. Se você quiser subir três correntinhas, não tem problema. Essa será a nossa carreira de número dez, tá? E essa volta vai ser feita de dois pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui, ó, eu já tenho esse ponto alto e esse outro que eu acabei de fazer. Então, eu já tenho os dois pontos altos, faço uma corrente de espaço, venho aqui no próximo espacinho e coloco dois pontos altos. Então, essa carreira vai ser do mesmo jeito dessa carreira aqui, ó, sendo dois pontos altos e uma corrente de espaço. Olha só. Eu vou seguir fazendo dessa mesma forma. Então, essa carreira aqui, ela é bem simplesinha. Vai colocando dois pontos altos e uma corrente. Dois pontos altos e uma corrente até o fim da carreira. Então, vamos lá, né? Encerrei aqui a minha volta. E essa volta aqui é espelho dessa carreira aqui no ponto, no fio em canto, né? E se você observar, você vai ver que, pelo menos no meu aqui, ele ficou assim, ó, virando pra cima. Tá vendo? Vai ser essa próxima volta que vai deixar ele alinhado. Essa daqui mesmo, se eu passar a mão assim, ó, ele fica, né? Então, significa que ficou só um pouquinho, é, incumbucado, virando chapéu. Então, aqui agora, essa carreira aqui, que vai ser a carreira de número, de número onze, né? Eu vou fazer três pontos altos. Olha, três pontos altos, porque eu tô contando com essas correntes aqui como o primeiro ponto alto. Uma corrente e mais três pontos altos aqui no próximo espaço. Olha. Uma corrente de espaço, mais três pontos altos. Então, vai ser desse jeito que vai ser essa carreira de número onze. A carreira de número doze vai ser idêntica a essa. Então, essa daqui, ela pode parecer que ela vai embabadar, tá? Mas aí, você segue fazendo ela, termina ela e repete. A carreira de número treze vai ser idêntica. Vai ser três pontos altos e uma corrente de espaço. Então, eu vou fazer duas carreiras desse jeito, né? Essa e a próxima, e aí, eu vou arrematar o meu fio e volto novamente aqui com vocês, pra gente tá dando sequência com o fio em canto, tá bom? Então, serão duas de três pontos altos e uma corrente. Vamos lá, então. Terminei toda a minha volta aqui, já arrematei o meu fio e olha só. Aqui, eu fiquei com quarenta e oito bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Aqui, quarenta e oito bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. E aqui também, quarenta e oito bloquinhos de três pontos separados por uma corrente. Então, em todas as voltas, eu tive a mesma quantidade de bloquinhos, tá bom? Vamos agora, é, fazer aqui a nossa última carreira antes do bico, tá? Então, em qualquer lugar aqui, ó, essa carreira, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer, vou colocar aqui, já com vocês. Então, eu vou colocar três pontos altos aqui dentro. Então, eu coloco aqui, ó, um ponto baixo e duas correntes pra fazer a altura de um ponto alto. Aqui, eu coloco mais dois pontos altos. E essa carreira, você vai observar no seu ponto. Deixa eu colocar aqui. Essa carreira, você vai observar no seu ponto. Você vai fazer aqui com uma corrente. Se ficar um borcado, você vai colocar duas correntes. Se não ficar, você pode manter só uma correntinha, tá? De espaço entre um bloquinho e outro. Eu vou fazer a minha aqui e vou ficar prestando atenção. Vou fazer assim, ó, quer ver? Vou fazer um pedaço assim, até mais ou menos aqui, e vou observar. Vou fazer até aqui e já volto pra mostrar pra vocês se ficou embabadado ou não. Qual a necessidade? Se precisa aumentar a corrente ou diminuir a corrente. Fiz um pedacinho aqui, ó, da minha volta, colocando duas correntinhas de espaço. E não embabadou. Então, eu vou manter essas duas correntes. Aí, você faz aí no seu. Você vê que com uma corrente ele tá fechando, você aumenta pra duas, tá? Viu que com duas tá embabadando? Faz uma correntinha, mas faz ela mais larga. Que aí, vai dar certinho. Porque essa volta aqui, como é a última carreira antes do bico, ela não pode ficar embabadada, tá bom? E nem pode ficar repuxando. Então, confere direitinho no seu trabalho pra ficar um trabalho perfeito, tá? Coloca sempre assim em cima da mesa, em cima de alguma superfície plana. Pra você ver exatamente como tá ficando a sua peça. Agora, eu vou terminar a minha volta. Vou arrematar esse fio e já volto pra gente tá fazendo o bico, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Já encerrei aqui a minha volta. Arrematei conforme eu já havia mostrado pra vocês. E agora, eu vou iniciar o meu bico. Caso você queira ele maior, é só você ir aumentando essa carreira aqui, ó. Você pode aumentar uma ou duas carreiras dessa daqui. Que vai dar certinho com duas correntinhas de espaço, tá? A única coisa que você precisa prestar atenção, quando você for aumentar, caso você queira maior. É que a quantidade aqui de bloquinhos tem que ser número par, tá bom? Porque as alcinhas pro bico precisa dar número par. Então, só isso que você precisa se atentar, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui em qualquer lugar. Eu vou introduzir a minha agulha aqui. E vou fazer um ponto baixo. Ah, gente. Essa carreira aqui, eu também fiquei com 48 bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntes, tá? Manteve. Aqui, eu fiz um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, ó, nesse espaço aqui, no próximo espacinho. E prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a minha volta essas alcinhas de cinco pontos corrente, né? Cinco correntinhas, prendo com um ponto baixo. Mais cinco correntinhas e prendo com um ponto baixo até completar toda a minha volta. Eu vou ficar no total de 48 pontos também. Perdão, 48 argolinhas aqui também, tá? Então, eu vou seguir a minha com cinco correntinhas. Caso você ache que cinco correntes é muito, pode estar fazendo com quatro, não vai alterar, tá bom? Eu vou seguir a minha aqui e já volto com vocês. Segui aqui, colocando as alcinhas aqui em cada espaço desse, eu coloquei um ponto baixo, cinco correntinhas. Prendi com um ponto baixo na próxima, no próximo espaço de duas correntes. E assim, eu fiquei com 48 alcinhas. Aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo bem aqui, ó, nesse ponto baixo. Olha só. Fiquei assim. Aqui, eu vou passar pra dentro dessa argolinha e aqui eu vou subir uma, duas, três correntes. E aqui dentro, eu vou colocar oito pontos altos, contando com essas três correntinhas que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Deixa eu encaixar bem aqui. Oito, olha só. Fiquei com oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, sem corrente, eu venho pra próxima argolinha e prendo aqui com um ponto baixo. Laço meu fio sem corrente também, eu venho aqui e coloco mais oito pontos altos. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, eita, seis, né? Sete e oito. Sem corrente, eu venho aqui pra dentro da próxima alcinha e faço um ponto baixo. É por isso que a gente precisa de número par de alcinhas. Porque uma alcinha é pra colocar os oito pontos altos. E a outra alcinha, que a gente vai usar duas pra cada motivo, é pra colocar o ponto baixo. Então, por isso que eu preciso de sempre número par, tá bom? De argolinhas. Então, você pode colocar do tamanho que você quiser, desde que deixe as argolinhas em número par. Então, eu vou seguir desse jeito. Oito pontos altos, prendo com ponto baixo na próxima argolinha. Faço mais oito pontos altos e prendo na próxima argolinha com ponto baixo. Até eu terminar a minha volta. Quando eu terminar a minha volta, eu volto com vocês pra gente tá fazendo aqui o acabamento no bico. Segui aqui, toda a minha volta, fazendo oito pontos altos aqui na alcinha e prendendo com ponto baixo na próxima alça. Aqui eu já fiz o ponto baixo, vou alongar aqui o meu fio, vou cortar pra tá colocando na agulha de tapeceiro pra encerrar essa carreira. Essa carreira aqui é a última carreira do bico, agora só vem só a de acabamento aí no ponto, perdão, no fio em canto, né? Então, aqui, ó, eu venho na minha terceira correntinha aqui, ó. E puxo assim. Aqui, eu vou passar lá por trás. Olha só, aqui eu tô pegando os dois fiozinhos, ó. Olha aqui, ó. Dois fiozinhos. Então, eu introduzo aqui, ó. Olha, fica certinho, né? Aqui, eu venho passando aqui por entre os fios, caminhando aqui. Olha. Até chegar aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Eu preciso encontrar com esse. Então, eu vou fazer o arremate bem aqui. Olha só. Esse daqui, eu vou puxar ele. Deixa eu puxar aqui com a agulha. Olha só. Aqui, eu vou fazer o meu nozinho. E aqui, ó. Eu vou cortar bem rente. A arremate, cada um tem a sua forma de fazer, né? Depois que a gente acostuma a fazer de um jeito, é complicado a gente fazer de outro. Mas ficou dessa forma. Olha. Tá vendo? Como foi que ficou? Agora, vamos pra fase aqui do acabamento do bico, que vai ser a nossa última carreira pra gente tá encerrando o trabalho. Então, eu vou pegar aqui o meu fio. Já tô com o meu fio aqui, venho em qualquer um dos pontos. Eu vou iniciar por aqui, ó. Pelo ponto baixo. Mas pode ser em qualquer lugar, tá? Sempre eu tava começando com a agulha aqui já colocada no fio, né? Agora não. Agora eu vou introduzir a minha agulha e vou buscar esse fio lá atrás. Então, aqui, ó. Olha só. Aqui eu já tenho essa alcinha. Agora, eu vou fazer pontos baixíssimos. Olha só como que faz, ó. Eu laço meu fio lá atrás, busco e passo aqui dentro dessa corrente. Você não vai apertar, tá? Vai ser em pontos mais frouxinhos, tá? Olha. Então, é só ir fazendo isso pra fazer o acabamento. Olha, a coisa mais linda que vai ficando, gente. Então, vai fazer isso em toda a volta do trabalho. Olha. Deixa eu ir virando aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Introduzo dentro e puxo e faço um ponto baixíssimo. Aqui no ponto baixo, a mesma coisa. Então, eu vou seguir assim por toda a minha volta, fazendo esse contorno aqui. Olha só. Olha só como é que vai ficando, ó, gente. Vai ficando desse jeito. Eu acho lindo demais esse trabalho. E eu vou fazer aqui agora até o finalzinho. E vou arrematar o fio da mesma forma que eu mostrei pra vocês lá na primeira carreira que a gente fez aqui com esse fio dourado. Então, eu vou continuar fazendo aqui. Quando eu terminar, eu volto aqui pra continuar com vocês. Já fiz aqui toda a minha volta e vim pra terminar esse aqui com vocês, esse fechamento aqui. Então, aqui, ó. Eu cheguei no meu último. Ainda falta um aqui ainda pra poder fazer. Vou esticar aqui o meu fio. Pra poder cortar. E fazer o arremate. Então, aqui, ó. Olha. Vou colocar aqui na minha agulha. E aqui, gente, olha só. Eu venho aqui naquele primeiro pontinho que a gente fez. Olha só. Bem aqui, ó. Olha. Tá vendo? Aquele primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Então, eu introduzo aqui e aqui, ó. Eu levo lá pra trás. Aqui, ó. Dentro desse último que eu fiz aqui, ó. Eu pego o primeiro aqui e coloco dentro desse último aqui, ó. E levo lá pra trás. Olha. Aqui ficou certinho. Tá vendo? Agora, aqui atrás, é só fazer aqui o nozinho. Então, eu vou passar isso aqui por cima. Vou aqui, ó. Eu apertei aqui, ó. Vou dar um pinguinho de cola. Bem pouquinho. E venho novamente com ele aqui, ó. E faço mais um nó. Então, aqui, a cola grudou na de baixo e na de cima. Já posso cortar. Tá aqui. Venho e corto corrente aqui. Se você quiser colocar mais um pinguinho de cola, pode colocar também, tá? E assim ficou o meu trabalho. Eu vou arrumar a mesa aqui pra te mostrar como foi que ele ficou. Então, gente, olha só como foi que ficou. Ficou linda essa peça, gente. Pensa tanto que ficou lindo. Olha. Olha só. Todos esses detalhes aqui no fio encanto. Ficou muito lindo. E eu espero do fundo do coração que você tenha gostado. Se tiver gostado, deixa aí o seu joinha pra mim e se inscreve aqui no canal. E eu te espero na próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.